2022, estamos aqui na cidade de São José do Ceridó, abertura solene da festa de São José do Ceridó aqui nesse 15 de setembro e prossegue até o dia 25, vem pra cá mostrar aqui as imagens, olha só o pessoal se preparando aqui para sair daqui, saindo da capela de Nossa Senhora da Luz para a matriz onde haverá o hasteamento da bandeira, mostra a imagem aqui do padroeiro São José de São José do Ceridó processão de fé, de alegria, TV União, nessa cobertura com apoio da Prefeitura Municipal da cidade de São José do Ceridó nossos parceiros também com a gente aqui nessa cobertura, a partir de agora estaremos em todos os melhores momentos da festa de São José do Ceridó Padroeiro 2022 na sua TV União, acompanhe todos os momentos Música Música Começa a festa do padroeiro São José, na cidade de São José do Ceridó Padre Rômulo Azevedo, já conversa com a gente e já fala exatamente desse momento Padre Rômulo, momento ímpar porque dois anos sem essa reunião do povo, as pessoas participando pessoalmente é que o senhor vê também como religioso aqui em São José do Ceridó Eu vejo tudo isto com um sentimento de gratidão e de muita alegria como o senhor disse, nós estamos ainda, né, graças a Deus nos últimos momentos, enfrentando, queira Deus que nos últimos momentos esta pandemia, realmente o povo estava desmotivado, o povo estava triste por tantas perdas e principalmente por dois anos sem poder viver a expressão de sua fé e graças a Deus esse ano a gente vê a alegria do povo, a motivação, a dedicação e o carinho de preparar a festa do seu padroeiro porque a festa do padroeiro não é só uma festa religiosa, mas é também a proclamação e a recordação de uma história de uma cultura, de uma cultura, de a proclamação da luta do povo desse sertão que passa, que passou por tantas secas e que passou pela pandemia chorando, mas de pé É um ditado que diz, tira leite de pedra Exatamente, nosso povo é um povo de fé, um povo lutador Padre Roblo, convite para todos participar das novenas, da programação sócio-religiosa Então nós convidamos a todos, queremos agradecer o apoio da mídia, da imprensa E aqui fica o nosso convite, de 15 a 25 deste mês de setembro Festa de São José em São José do Ceridó Começando agora neste dia 15 às 19 horas com a processão de abertura e indo até o dia 15 com vários momentos de fé e vários momentos culturais Mas também com o apoio da Prefeitura Municipal, do Comércio e de toda a sociedade de São José do Ceridó Seja nosso convidado especial, venha você e sua família Música Música TV União da abertura da festa de São José do Ceridó Agora vamos ouvir o prefeito Jackson Dantas Prefeito, parabéns pela grandiosa festa Cidade preparada, cidade toda ornamentada para esse grande momento, boa noite Boa noite TV União, boa noite Cardoso Silva Realmente a festa de São José, a cada dia chega ao coração do povo É uma festa muito bonita, pacata Nunca houve nenhum problema de briga aqui A gente convida todo mundo, Cardoso Que venha para a festa de São José Só não a festa social, venha para a festa religiosa Tudo gira em torno da festa religiosa E com certeza faremos uma ótima festa em nosso município, Cardoso Prefeito, programação toda desenvolvida Já começando com Bonita Rock, Cavalgada, próximo domingo E aí segue a programação Isso, isso, a gente tem, como você falou A gente, no sábado, é o Bonita Rock No domingo, é Cavalgada e Feirinha Viu? Nós temos, a partir do meu dia Nós vamos ter a recepção da chegada do terno da Cavalgada E vai ter o almoço para os cavaleiros e Amazonas E a partir das três horas Será a grande festa da feirinha Que é uma das maiores feirinhas que tem Só perto de Pacaicó E aí a cidade já toda preparada A organização toda em cima Isso, isso, nós trabalhamos para que São José Ficasse bem mais bonito Porque tem que excepcionar o nosso povo Que está fora e também o pessoal das cidades vizinhas Viva o nosso Senhor Viva o nosso Senhor E viva o nosso Senhor Jesus Cristo Com a palavra do Pai do Pai do Público Que tem a primeira vez presídio a fé